MG Saúde Bradesco, olha, a tradição do Bradesco você já conhece, você sabe que pode confiar, tem clínicas, hospitais, médicos credenciados em todo o Brasil, né? Isso, um dos melhores do mercado. E aí você fica tranquilo, você que está querendo fazer um plano completo, você pode ligar agora. Tem plantão 24 horas? 24 horas. Qual o telefone? 3159-1616, liga agora que tem corretor de plantão. Vamos lá, as vantagens para quem tem Saúde Bradesco, consultas e exames. Em 15 dias pela Bradesco Saúde, sem limites. E os exames que você já pode fazer em 15 dias pela Bradesco, exame de sangue de todo tipo, colesterol, HIV, coposcopia, que é o papanicolau, mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, endoscopia, em 15 dias pela Bradesco Saúde. Benefício odontológico também tem. A Bradesco é a única no mercado que, além do plano de saúde, também tem um benefício odontológico, quando ele vai receber o livro da rede credenciada de hospitais e médicos. E no fundo está os dentistas, onde você, em 15 dias, pode iniciar o tratamento odontológico com até 80% de desconto. Tem também cirurgias. Vamos falar para quem quer parar de usar óculos, lentes de contato. Cirurgia de miopia. A Bradesco é a única no mercado que oferece cirurgia de miopia a laser, tá? Outros planos não fazem, né? Estão previstas este ano 200 mil cirurgias. Se você quiser se livrar da lente de contato e do óculos, liga para 3159-1616. Vamos falar de tratamento. A parte estética da coisa. Estética. A Bradesco também é a única no mercado que dá tratamento esclerosante de varizes com aplicação. Outros planos não dão. É só aqui na Bradesco. Aproveitando, se você não está contente com o seu plano, você aceita a carência? Compramos a carência do seu plano. Se você tem mais de um ano, seis meses, um mês, nós aproveitamos a carência do seu plano. Se tiver com dois meses de atraso, também aproveitamos a carência do seu plano. Tem planos especiais para empresas, correto? Isso. A Bradesco, você tem desconto, acima de 10 pessoas, você e seu sócio dependente, tem desconto especial na tabela e carência zero. E sem burocracia nenhuma. Tudo é muito fácil para fazer, né? Sem consulta no SPC, sem consulta no Serasa, sem aprovação de crédito. Qualquer pessoa pode fazer plano Bradesco. A partir de quanto? A partir de R$ 71,74. E ainda você vai ter descontos de medicamentos na Rede Hidrogasil. Tudo isso, quem tem Saúde Bradesco, tem. Tem. Você vai ligar 24 horas o telefone? 3159-1616. Liga agora, os corretores estão de plantão. É isso aí.